Eu tive o início da minha carreira profissional na área de saúde e da agente comunitária de 94 ao ano de 2000, com a agente do G.S. Naldania, tem Deusa, tem Noemi, tem Carlinhos, tem Antônio, tem Osmarina. Então, para mim, é um imenso prazer e sinta a importância do trabalho de cada um do meu país. Presidente, nós passamos praticamente uma boa semana com percas dentro do município de Maimir, o senhor Paulo Louco, pai de Rio do lado de Angico, comerciante, que tem um papel fundamental no crescimento do distrito de Angico. Tivemos aqui também a perca também lá no distrito de Angico, do cara que lutou durante 12 anos, fazendo hemodiálise de 3 a 4 vezes por semana em Feira de Santana, na Clínica Santa Bárbara. Ô, na Clínica Senhor do Bonfim. É, cidadão de autoestima imensa, e ele só tinha e só queria só uma coisa na vida, que era encaminhar os filhos deles, que chama, que era nosso amigo Euvaldo Tindrade, filho, conhecido como Vadão. E há praticamente há dois meses eu estive conversando com ele, e ele dizia, Edivan, eu já não aguento mais de tantas dores. Então, fica aqui um momento de reflexão de cada um da gente, que a vida, ela é passageira. Na verdade, a vida não é passageira, nós somos passageiros dessa vida. Então, fica aqui nosso sincero sentimento, a família de Vadão, a família de Paulo Lobo. E tivemos aqui também a perca do saudoso, eterno Neca Lavandeira, que muito contribuiu para o crescimento do município de Mairi, tanto politicamente, como comerciante, como pai de família, e deixou aí Dona Lindaura, deixou o Queidinho, que é meu compadre, deixou o Kel e deixou o Cleio. Então, seu presidente, fica aqui o nosso sincero, o maior sentimento pela perca dessas três pessoas. E eu gostaria também que os agentes comunitários continuassem até o fim, porque eu sei da importância do trabalho de vocês, eu sei da necessidade de cada um de vocês, porque eu senti na pele. E nós estamos aqui no município há praticamente quatro a cinco meses sem um pediatra. E muito menos, duvido que algum de vocês tenha a lista de medicamento, da atenção básica para você nortear a cada paciente que abrange a área de vocês. Então, isso aqui é muito importante que vocês continuem aqui, para vocês verem o debate da Câmara, até que nível está a saúde de Mairi. Muito obrigado, seu presidente. Sr. Presidente, senhores vereadores, quero dar uma boa noite toda especial a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pela Rádio Mairi FM. Dar uma boa noite também aos agentes comunitários de saúde e todos os outros que aqui estão na galeria desta casa, também acompanhando essa sessão. Quero, senhor presidente, saudar a todas as proposições lidas pelos primeiros secretários anteriormente, propostas por todos os vereadores que o fizeram. Quero me atenuar, nesse momento, a nossa proposição, em conjunta com o primeiro secretário desta casa, o vereador João, com relação à solicitação de alevinos junto à Bahia Pesca. O município de Mairi, até a última sexta-feira pela manhã, sofria com uma estiagem grande. Cerca de 70% do município praticamente não tinha água para os animais beberem e muito pouco também para o consumo humano. o abastecimento com carro-pipa era constante, a busca por água estava difícil porque a cada dia ela se tornava mais distante, distante, mas graças a Deus as chuvas caíram no município de Mairi, muitas aguadas que estavam secas sangraram, encheram. No último ano de 2018, tivemos essa mesma iniciativa e foram entregues, vereador João, aqui no município de Mairi. Me parece que no mês de abril de 2018, se não me falha a memória, 50 mil alevinos foram distribuídos em algumas aguadas do município de Mairi e a gente, mais uma vez, vai solicitar a Bahia Pesca, provavelmente, vereador João, no dia 8 de abril, 8 ou 15 de abril, nós iremos a Salvador, iremos entregar um requerimento juntamente com o secretário municipal de Agricultura e tentarmos também trazer esses alevinos para colocarmos nessas aguadas para que possa servir também de alimentação e geração de renda para as comunidades da zona rural. Mas, acima de tudo, quero aqui terminar esse primeiro momento do pequeno expediente agradecendo a Deus pela chuva e dizendo que tudo chega na hora certa e, graças a Deus, trouxe felicidade para o homem do campo. Senhor presidente, novos colegas, público que aqui está nos prestigiando na galeria, especialmente os agentes comunitários. Senhor presidente, apresentei o requerimento para que a Prefeitura Municipal possa realizar a dragagem, que é a limpeza da barragem da Cepel, utilizando as máquinas da Prefeitura Municipal de Mairi e também da Bacia do Jacuípe, com o objetivo de melhoria no abastecimento da água das comunidades de Cepel, Vase Adantas e Tiririca, as obras da dragagem ou da limpeza objetivam remover os sedimentos que se encontram no fundo da barragem de Cepel, pois a mesma se encontra praticamente seca em consequência da longa estiagem, permitindo, assim, o aumento da profundidade natural do canal para que, no futuro, a água desta barragem possa ser utilizada pelas referidas comunidades. A dragagem ou a limpeza em barragem destina-se a controlar a área utilizável em contraste com o volume de água. Então, a comunidade está solicitando e é importante que se faça essa dragagem. Mas, senhor presidente, quero parabenizar todos os colegas pelas suas proposições e quero deixar aqui meio pesar pelo falecimento de Evaldo Trindade de Oliveira Filho, que é vadão, filho de um gordo, uma pessoa realmente que eu tenho muita amizade e muita consideração à família em um todo. Mas também a família de Paulo Nunes, de Serqueira. Paulo Nunes é um homem de tradição de Angico e nos deixa muita saudade pela perda de São Paulo Nunes, mas como também do senhor Pedro de Ranufo, uma pessoa de tradição em nossa cidade que nos deixa realmente saudade pelos grandes serviços realizados, principalmente na área de loteamento aqui em nossa cidade. Quero parabenizar aos colegas pelas suas proposições e quero atinar na questão da ponte do Belchior e dizer que essa ponte foi realizada, construída há mais de 30 anos pelo vereador Roque da Luz e na época não era vereador. Não foi executada aquela obra pela prefeitura e sim pela associação que nós tínhamos, que a associação, que minha mãe era presidente, conseguimos recursos e construímos. Naquele momento, o Tonho lembra, e Carlinhos lembra, lá no Belchior a ponte e lá no Teobaldo, o posto de saúde do Teobaldo, que seria uma associação na época do Teobaldo, foi no mesmo momento, com os mesmos recursos, feito lá e cá. Mas, falando com os colegas no sentido das comissões permanentes e principalmente da Comissão de Constituição e Justiça, observem que nós temos que corrigir os projetos que vêm para essa casa. Olhe o projeto 1531 para concluir, Sr. Presidente. Artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, em projeto de lei não se escreve dessa forma. É a simbologia. Então, nós temos que corrigir. É por isso que eu digo que a Comissão de Constituição e Justiça tem que funcionar. Tem que funcionar. Então, não se pode aprovar um projeto assim, desta forma. Tem que fazer as correções. Nós estamos aqui para legislar. Nós somos vereadores. Nós somos legisladores. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Conte a minha função criada a palavra. Eu quero aqui externar os meus sentimentos pela família Elvaldo, Trindade e Oliveira Filho, uma pessoa da nossa comunidade, uma grande perda, deixou três filhos. Eu quero que Deus dê conforto a toda a sua família e que Deus dê a ele o veneno agora. Meu nome é Ferreira Oliveira, Neca Lavandeira. Estão entendendo meus sentimentos pelo seu falecimento. Uma pessoa comerciante aqui da comunidade de Mairi, que deixa também saudade a toda a sua família, que Deus dê conforto a todos. Também quero externar o meu sentimento a Paulo Nunes Cerqueira, conhecido como Paulo Elvaldo. Uma pessoa comerciante, se dedicou a todos os 80 anos em Angico, trabalhando um bom pai, um bom amigo. E que Deus dê a toda a sua família conforto e que Deus dê a ele o veneno da glória. Contra a franqueada palavra. Passo para o grande expediente. Fica franqueada a palavra pelo período de dois minutos. Contra o vereador Roque da Reis. Senhor presidente, eu quero voltar à minha fala no sentido dos projetos de lei. Existe uma lei federal, chama-se Lei Complementar 95, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta como você fazer um projeto de lei. Projeto de lei é uma coisa séria. Você tem que fazer dentro da técnica. Não se pode apresentar de qualquer forma. Não pode ser um projeto de lei tiririca. Tem que ser um projeto de lei técnico. Então, é a Lei Complementar 95. Senhor presidente, quero parabenizar, cadê ele, Diego? Diego Silva. Quero parabenizar Diego Silva, locutor da rádio Mairi FM, pelo seu aniversário. Diego é um brilhante locutor e com certeza no futuro será um futuro vereador do nosso município. Parabéns, Diego, que está aqui nos ajudando aqui na transmissão da rádio. Quero parabenizar a Associação Comunitária de Santa Rita por ter recebido os equipamentos agrícolas que nós viabilizamos juntamente com o PMDB de Mairi, com o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, o trator agrícola que foi recebido ano passado e hoje recebemos o arado agrícola, a grade hidráulica, a carreta agrícola, a roçadeira hidráulica, distribuidor de calcário no valor de R$ 165.200. Está de parabéns toda a Associação da Santa Rita e já está trabalhando, viu, Alain? Já chegou e já está trabalhando e servindo a comunidade de Santa Rita e Jureminha atendendo os agricultores da agricultura familiar. Quero avisar a todos do distrito do Angílio que está aqui, Luiz, que na próxima terça-feira, Luiz, dia 3 de abril irá ter desligamento de energia no Angico, precisamente na Praça Cândido Nunes, na Rua João Soares Ferreira e na Rua Vila Campo Novo, lá no centro de Angico, onde vai ser executada aquela obra ali do lado de João Gabino, cá de Netão até Toinho de João Soares e vai trocar toda aquela rede, trocar dois postos, trocar aquela rede nua que está com o Samambaia, botar rede multiplexado, uma obra que foi viabilizada pela Prefeitura Municipal de Mairi na gestão de Jobop e Gustavo. Quero, senhor presidente, parabenizar o SICOB no projeto de compartilhar metas e perspectivas. É o primeiro passo para chegar aonde queremos. Então, o SICOB, no próximo dia 31, agora, de março, irá participar da prestação de conta de 2018 do SICOB Copemar e é importante que todos participem, é uma grande empresa do nosso município. Quero também, senhor novos colegas, avisar que nesses dias teremos mais cinco obras importantes aqui no nosso município, uma, já falei, inclusive, de lá do Angico, tem outra lá no Capim Branco que viola, Luiz, lá onde vai atender a nossa amiga lá do Capim Branco, próximo, depois, de lá do campo de futebol, lá, depois do campo, depois ali da, onde está construindo o posto de saúde, lá depois do Brogodó, aonde vai atender Edmilson, Neto e Dona Cecília. Também vai ter uma obra de melhoramento na região do ponto de Mairi e outra depois do ponto e vai ter uma obra importante, um alimentador de energia, uma obra cara que nós estamos viabilizando para o município de Mairi, aonde vai melhorar a energia do nosso município. Quero aqui parabenizar a Prefeitura Municipal de Mairi por divulgar a licitação para aquisição de higiene alimentista da agricultura familiar. É importante essa divulgação porque no próximo dia 3 de abril que está aqui, Tõe, que é da associação de lá do Uruçul, que fornece a Prefeitura e no dia 3 de abril vai ter na próxima quarta-feira a licitação para a contratação de aquisição de higiene alimentista da agricultura familiar e empreendedor familiar rural para alimentação escolar do município. É bom essa divulgação porque além de do Uruçul, temos Barreto que fornece também, temos Arlagem que fornece, tem o pessoal do ponto de Mairi que fornece. todos já estão avisados para que no dia 3 venham participar da licitação. quero parabenizar o Padre Pedro por ter vindo aqui a semana passada, fez um brilhante pronunciamento, interessantíssimo, muito técnico, muito preparado nas questões das leis do meio ambiente, das questões dos resíduos sólidos, gostei demais e espero que o Padre Pedro retorne para esta casa para que possa abrilhantar mais os trabalhos do Poder Legislativo. mas, senhor presidente, hoje estive lá na Capela do Monte da nossa cidade, aonde nós estamos já cavando os buracos para a implantação de poste para que tenhamos já na Semana Santa energia lá na Capela do Monte da Santa Cruz. Então, interessante, fui lá hoje, fotografei, está com alguns problemzinhos na capela, já passei para o prefeito e acredito que no máximo segunda-feira todos os postes já estarão escavados e os postes devem chegar no máximo da manhã a oito ou do sábado a oito para que na outra semana pudessem implantar esses postes. Os cabos já estão comprados, todos os equipamentos já estão comprados, o prefeito já adiantou essa parte e quero parabenizar a gestão municipal na pessoa de Jobop e Gustavo nesse sentido que é um sonho, inclusive meu, que eu sou da área da energia e aonde viabilizamos o projeto de energia lá para o pé do monte e agora vamos viabilizar até a capela do monte da Santa Monte, do monte da Santa Cruz, que é importantíssimo para o nosso município e infelizmente não vai ficar ligado o ano todo, porque nós temos uns probleminhas no nosso município, vai colocar e vai retirar, vai ficar só na época da Semana Santa, mas já é importante para que na época que realmente o povo frequente tenha todo iluminado e não vai precisar mais de gerador para o nosso monte. Quero avisar a todos os colegas que o Tribunal de Contas do município houve troca da presidência, hoje o presidente do Tribunal de Contas do município é Plínio Carneiro, inclusive até meu parente, primo de meu pai, Plínio Carneiro, filho, e o Plínio era o relator, era o conselheiro relator das contas anuais da Prefeitura Municipal de Mairi do exercício 2015. Com isso, como o Plínio é o presidente, o novo relator das contas de Mairi é o relator, o conselheiro Francisco Neto, aonde em breve será julgado as contas de Mairi do exercício financeiro de 2015, novos colegas. Mais, novos colegas, a COELBA alerta a todos sobre a segurança com a rede elétrica no período de chuvas. No período chuvoso, aumentam os riscos e transtornos provocados pela maior intensidade necessidade de precipitações, as chuvas, geralmente, acompanhadas de ventos, podem ocasionar os lançamentos de galhos, de árvores, pedaços de tecidos, plásticos e outros objetos na rede elétrica, provocando a ocorrência no sistema elétrico. No período chuvoso, também é possível ocorrer aumento no número de descargas atmosféricas, raios. A COELBA orienta a proceder com cautela em todas essas situações e dá dicas que podem ser adotadas pela população para evitar situações de risco, principalmente no ambiente doméstico. Não ligue equipamentos elétricos se você estiver molhado ou descalço. desconecte das tomadas dos aparelhos eletrônicos que estiverem sendo usados. Evite o contato com as paredes de casas, edificações que estejam úmidas e não ligue equipamentos elétricos em tomadas instaladas em paredes úmidas. Elas são potenciais fontes de choques e mau funcionamento de equipamentos. Siga as orientações dos fabricantes de equipamentos elétricos quando as instalações principalmente as relacionadas ao aterramento elétrico. Somente um especialista deve realizar manutenção das instalações elétricas do imóvel. Evite ficar em áreas descampadas abertas como campos de futebol, piscina, lagos, lagoas, praias, árvores, postes, mastros e locais elevados. Recomenda-se ficar dentro de casa ou em local abrigado durante a chuva. Procure não ficar sob as árvores e ou estruturas metálicas durante temporais com raios e em caso evite o contato com o objetivo com objetos com estrutura metálica como fogão ou canos sobretudo se a casa estiver em campo aberto. Não realize serviço em locais onde o risco de exposição aos raios seja maior a exemplo de instalação ou manutenção de antenas de TV. Só instale e desligue ou remova antenas se o tempo estiver bom. Se sua antena cair sob a rede ou próximo a ela nunca tente segurá-las ou recuperá-las. Caso ocorra ou encontre um fio caído jamais se aproxime e ligue imediatamente para a COEBA pelo telefone gratuito 116. É isso é importante essa essa esse alerta sobre segurança com a rede elétrica porque nós estamos em um período chuvoso e pode ocasionar acidentes inclusive que todos aqui lembram que morreu aqui o nosso plantio lá na sua piscina porque estava com o chão molhado e levou um choque elétrico e morreu. Muito obrigado. Conte-me a franquia da terra. Vamos falar, senhor presidente. Conte-me a verdade. A verdade. senhor presidente agora viu senhor presidente dá um boa noite mais uma vez cumprimento a Edilce ali também que é da época quando eu fui agente comunitário senhor presidente hoje nós estamos vivendo um momento de agonia dentro do comércio de Mairi que é o fechamento do banco da agência e a inoperância da gestão que não compra no comércio de Mairi tivemos hoje encaminhamos o ofício para o deputado João Roma para que ele entre em campo mais urgente junto ao presidente do banco do Brasil junto ao superintendente em Feira de Santana em Salvador para que seja o mais breve restabelecido o funcionamento 100% da agência encaminhamos também para o deputado Alan Sanches junto com Roma que ele entre nessa batalha e talvez amanhã a gente já deve ter alguma resposta nesse sentido gostaria de agradecer ao meu amigo Nolinho que é gerente da agência e dizer Nolinho que enquanto enquanto a vida é esperança a dificuldade existe mas a gente em nenhum momento vai baixar a cabeça para que essa agência seja fechada seu presidente eu fico até feliz Roque de vossa excelência dizer que a a ponte lá do Bloquial tenha sido vossa excelência junto com a sua mãe junto com a sua família que construiu eu venho aqui senhores há está aqui o requerimento abril de dois mil e dezessete avisando que era necessário que fizesse uma intervenção de imediata nessa ponte porque teria o risco de passar o transporte escolar e ter um acidente de uma proporção maior está aqui o primeiro requerimento mas talvez a administração ache que a gente vai estar fazendo politicagem a gente não faz politicagem não prefeito a gente faz política e o que é de interesse do povo a gente vai cobrar para a felicidade da gente e ao mesmo tempo a tristeza a ponte desabou agora imagine se tivesse um carro diferente se tivesse um carro de transporte escolar passando no momento ah é passagem molhada não é responsabilidade do município pelo amor de Deus o prêmio que é um órgão aqui junto do governo da secretaria de infraestrutura do governo do estado da Bahia liberou recurso mas infelizmente parece que as pessoas vivem outro tempo acha que é politicagem também senhor presidente eu venho aqui todos os dias de sessão cobrando do prefeito referente a terceirizada eu fico triste quando vem alguns vereadores aqui e abre a boca e diz que Mairi não tem dinheiro senhores no ano de 2018 Mairi recebeu 50 milhões de reais está aqui 50 milhões de reais em 2017 em 2018 66 milhões de reais e Mairi não tem dinheiro para comprar nem um cano e nem um saco de cimento para fazer consertar os esgotos estourados na rua você sabe por que não tem dinheiro eu vou aqui mostrar a vocês só de combustível a prefeitura gastou em 2018 quase um milhão e cem mil reais só agora nos dois primeiros meses a prefeitura gastou 283 mil reais de combustível recentemente se pegou o carro do município para ir para a formatura pegou o carro de município para ir fazer como eu vi essa semana e fazer compra segunda-feira terça-feira em feira de Santana enquanto o povo fica aí padecendo a espera de um carro para ir para a feira de Santana para Salvador fazer tratamento Mairi não tem dinheiro a empresa de lixo aqui só janeiro e fevereiro foi uma pancada senhores de 583 mil reais Mairi não tem dinheiro só a empresa Pedro Paulo Transporte em 2019 foi 195 mil reais Mairi não tem dinheiro você sabe porque Mairi não tem dinheiro porque as terceirizadas estão levando o dinheiro do povo estão levando o dinheiro da educação estão levando o dinheiro da saúde por isso por isso que lá no CAPES estava faltando diazepam estava faltando fuxetina tem aqui vários agentes comunitários sabem do que eu estou falando eu estou aqui e eu ainda pedindo a secretaria quero agradecer os vereadores da situação que voltou a favor do requerimento para a contratação de uma pediatra e tem um ano que foi aprovado esse requerimento coloquei hoje outro e quero que vocês agentes comunitários fiquem até o final aproveitando a panga do hospital a pediatra do hospital foi embora e você faz o que com nossos filhos fica sem pediatra já tem quatro cinco meses nessa situação e quer que vereador venha para aqui coloque morbaça na boca bota e quem vive debaixo do pé do prefeito e quem precisa do prefeito magna para limpar tanque de pai e limpar tanque de filho e limpar tanque de irmão vai fazer estrada de pai e fazer estrada de irmão porque graças a deus eu não preciso disso não irmão em nenhum momento ele vai botar mordaça na boca do vereador Edivan só para vocês tenham noção pedro polo transporte recebeu 3 milhões em 2018 3 milhões e 300 e 300 mil reais mairi não tem dinheiro a empresa ecotec em 2018 eu com dinheiro desse eu vou lhe ser sincero viu só ecotec em 2018 recebeu 3 milhões 835 mil reais quase 4 milhões quase 4 milhões para que? e as vezes pega carro da prefeitura para fazer esse vício que é responsabilidade dela pegar a máquina da prefeitura que poderia estar consertando as estradas limpando o tanque de um pobre mas infelizmente eu não sei o que acontece e Tonay acompanhou essa semana comigo vocês que são ligados à saúde até o presente momento não se sabe qual é a cooperativa terceirizada de saúde de Mairi porque vai lá você vai lá no site do tribunal de contas não siga você coloca a Unibrasil que teve aqui sumiu você coloca uma copervida que ninguém sabe de onde é que diz que é que está aí mas no site do tribunal de contas você não acha nada de cooperativa de saúde do município de Mairi então senhores isso aqui deixa a gente um pouco frustrado principalmente no que tange a questão da saúde porque fui agente comunitário seis anos técnico de enfermagem sou técnico em radiologia e hoje sou enfermeiro há dez anos formado então eu digo direto você quer ver você padecer das suas necessidades caia na doença vá para um leito do hospital ou passe fome isso é primordial isso é fundamental na vida das pessoas e eu queria dizer também coloquei um requerimento aqui para a reforma da praça de Boa Paz esse mesmo requerimento coloquei um ano e meio atrás e ver vereador aqui usou a tribuna e disse para que era que o povo de Boa Paz queria praça reformada mas uma vez estou colocando vou pedir a bancada tanto de oposição como situação só para completar senhor presidente que vote a favor porque o requerimento não é do vereador Edivan não o requerimento é do povo de Mairi é da sociedade de Mairi que bate na porta da gente e estamos aqui para trabalhar em benefício do povo não é de prefeito nem de cicla partidária não muito obrigado bom tempo aí presidente boa noite mais uma vez agora tem um pouco mais de tempo quero saudar especialmente vocês da galeria que vieram prestigiar vocês assíduos como o Dadao e o Deguinha que está aí todo dia por Guinha também e vocês também agente comunitário e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito parabéns porque o que falta nessa vida é reconhecimento e eu sei o quanto vocês se doam eu sei o quanto vocês participam das famílias tenho cá tenho algumas histórias com alguns aqui lembro de Simone Simone vai lembrar muito Dona Maria até que nós cobramos Dona Maria do Alto do Cavalo e ela prontamente eu acho que era um domingo à noite Simone teve lá resolveu já tinha já estava resolvendo e eu não sabia então eu quero agradecer a todos vocês pelo trabalho que têm feito muitas vezes esquecemos de reconhecer mas estamos aqui falando não só em meu nome mas em nome de todos os vereadores reconhecendo pelo trabalho de vocês e tenha certeza que o que vim de lá em benefício para vocês será passado e será votado a favor tenha certeza disso e da forma mais rápida possível diante dos trâmites mas da forma mais rápida possível então que Deus abençoe o vídeo de vocês e vamos trabalhar que temos muita coisa hoje esse projeto que vieram de vocês veio perfeito veio muito bom até porque foi um decreto federal todos vocês sabem e a gestão fez eu acho que deve ter feito ctrl c e ctrl v copiou e trouxe só que esse citado pelo vereador Roque esse projeto que veio lá a respeito mil quinhentos e trinta e um não me lembro me perdoe vou só sinalizar e achar eles aqui sobre os cinquenta mil que seria destinado ao consórcio Bacia de Joaquim e eu falo aqui mesmo se tivesse vindo correto eu votaria contra porque todos sabemos que nós votamos a LDO nós votamos a lei orçamentária nesse ano pra esse ano 2019 foi mandado pra a gestão mandou pra nós votarmos e nós aprovamos em menos de três meses já quer ser feito um crédito adicional de cinquenta mil pra dar ao consórcio Bacia de Joaquim o que foi feito você e a sua vida o consórcio Bacia de Joaquim nós precisamos das máquinas nós precisamos das estradas serem arrumadas e o consórcio ficou dois anos sem mandar no dia que mandou veio rapidinho outro chamado lá e teve que ir embora então mesmo se viesse correto eu votaria contra e tenho a obrigada de dizer mas não veio nem correto erros absurdos vocês são da área da saúde mas estende português foi colocado aqui ação não a cão administração não administra cão público sem acento território com R só sem acento então são erros que não tem como ser perdoado porque isso aqui tem que ser profissional nós temos hoje na prefeitura dois assessores jurídicos paga-se a prefeitura uma assessoria jurídica de nove mil de um cara que eu nunca vi na minha vida então esse dinheiro que seria revertido para tantas outras coisas é gastado de forma errada e de forma é até lista mas errada em que não se conserta nem erros pequenos o vereador parabenizar a vossa excelência e dizer o seguinte adivinha adivinha de quem é filho o assessor jurídico que não pisa os pés aqui em Mairi adivinha senhores mas um que vem pra aqui sucatear o dinheiro do povo filho do deputado Afonso Clarencio vem aqui leva o dinheiro e vai embora todo mundo aqui sabe aqui todo mundo sabe tá balançando a cabeça que é verdade você sabe porque vem porque não vai sentar aqui do expediente atender o povo mas infelizmente se paga por um preço alto e volta a dizer sou vereador até o fim de dezembro de 2020 não tem medo de dizer que é verdade porque a verdade ela sobressai qualquer momento na vida das pessoas muito obrigado muito bem muito obrigado que Deus te abençoe nessa sua luta o que foi falado foi solicitado por esse vereador que me antecedeu agora a respeito da listagem de medicamentos que foi uma cobrança minha essa semana até também com o nosso grande amigo farmacêutico o Heitor Maia que eu até cobrei dele porque vereador Alain nós sabemos que muitos casos tem um medicamento não sabemos e sei que tem um medicamento o problema de gestão não gestão da Secretaria de Saúde mas gestão dos gestores do posto de saúde muitas vezes o medicamento está lá e o gestor não sabe o que faltou e tem que recompor quem sofre a sociedade então precisa sim uma gestão melhor nos postos de saúde eu vou cobrar aqui mais uma vez a respeito do calendário esportivo vou falar um pouco rápido porque o tempo ficou curto por causa do vereador o calendário esportivo e cultural que já deveria ser empetrado aqui nesse município porque o Ano Sul faz lá a competição e quase ao mesmo tempo que a Associação dos Amigos do Colqueiro faz então a ideia até do secretário Tchuca que foi uma ideia dele tem que ser agora feita para que nós podemos nos organizar e assim saber o que acontece a cada ano no nosso município falei a respeito da Travessa do Bonfim o qual é uma luta daquela moradora lá Juscelia a cada dia e eu creio que faltou um pouco de sensibilidade da gestão se não pode fazer agora na hora que dê pelo menos um carinho devido que converse porque ela se preocupa e ela cobra porque é a casa dela nós temos aqui algumas pessoas de gestão que nem moram na cidade moram lá em Feira de Santana então não sabe do que se passa em relação a isso então você gente de saúde sabe que é a casa dela e a casa dos vizinhos que corre perigo e foi falo sobre a ponte que caiu que nós cobramos aqui em tribuna e foi até citado que é politicagem mas não é politicagem é a dor que nós sentimos é nós rodarmos a dar e ouvir e sentir a preocupação no olhar das pessoas então por isso que nós vimos aqui e cobramos não é porque o prefeito é a favor ou é contra se fosse a favor ou contra cobraríamos da mesma forma é porque nós sentimos nos sensibilizamos o vereador Roque falou a respeito o vereador Roque parabéns pela sua fala sobre a divulgação da licitação mas eu vou cobrar também que seja divulgada a licitação que foi feita uns dias atrás do comércio que a Lagoinhas ganhou os materiais que até o vereador Roque cobrou já estão anterior a respeito de pão dessas coisas pequenas porque a situação já é ruim para o comércio e você pegar 200 mil e comprar todo lá na Lagoinhas em Alagoinhas não na Lagoinhas em Alagoinhas é muito difícil e isso e sabe o que é Tadeu Pacheco eu vou só dizer o que era aqui rapidinho ainda tenho tempo para isso comprou uma coisa que eu acho que é difícil achar aqui em Mairi mas se rodar direito acha eu acho que em vizinho vocês tem arroz não tem? tem certeza que tem aveia em flocos biscoito coco ralado coisas desse tipo que poderia ser comprado no comércio local para movimentar o comércio local foi comprado lá na Lagoinhas lá em Alagoinhas foi comprado também não lá em Alagoinhas lá depois de pão e essas outras coisas que eu não vou citar porque o tempo ficou mais curto ainda em Feira de Santana então por que não comprar aqui por que não reduzir o lote que foi uma ideia que eu sempre citei reduzir o lote eu faço a licitação por por material para que fique um pouco melhor para o comércio porque está muito difícil a situação eu cobrei aqui no requerimento a respeito da relação de Pedro Paulo dos carros porque eu tenho uma puca atrás da orelha a respeito disso de que o que é repassado para os carros de linha não é o mesmo falado na relação de pagamento então é uma cobrança nossa que mais uma vez eu vou cobrar a respeito disso porque foi dito pelo vereador Edivan que a terceirizada tem levado o dinheiro do município e isso é verdade e eu já falei eu acho que não tinha agentes aqui eu vou repetir mais uma vez sou vereador de agora eu cobro de agora para frente o que me antecedeu deveria ser cobrado por outros e foi cobrado por outros então eu vou cobrar de agora o tempo está se encerrando não quero ser muito cansativo eu queria só lembrar a vocês a respeito da função do prefeito e qual é a função do prefeito porque reconheci vocês o trabalho de vocês sabendo que é obrigação de vocês vocês fazem com mais amor mas também é obrigação de vocês então muitos exaltam aqui a obrigação que é feita pelo prefeito a função dele e se esquecem eu sou muito amante da bíblia e quero citar uma parte da bíblia que eu acho que não é feita por essa gestão a Unê ama o livro das leis a Unê gosta das leis e eu gosto da bíblia sou amante da bíblia e certa vez Jesus foi pego por alguns hipócritas e foi perguntar a Jesus quais os mandamentos que deveriam ser cumpridos o que deveriam ser feitos e Jesus disse o seguinte esqueça tudo pratique mas lembre de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo amar o próximo é compaixão e gestão pública e lidar com pessoas se faz com compaixão se não tivermos compaixão se nós não sentirmos a dor do próximo nós não merecemos estar em serviço público porque temos que servir e servir com compaixão sei que vocês fazem isso e eu peço só a Deus que essa gestão tenha um pouco mais de compaixão com o povo mairiense que Deus abençoe a todos vocês um grande abraço a todos boa noite a todos e a todas boa noite que nos ouvem como é que se esclarece gestão pública o que é gestão pública e hoje no Brasil se fala muito em políticas públicas aí eu pergunto se falaram muito que a prefeitura paga 3 milhões 2 milhões a empresa Pedro Paulo Transporte aí eu pergunto seus filhos estão sendo transportados como de pé esses veículos para trabalhar eles tem que receber se paga esse dinheiro aí vocês tem que verificar alguém de transporte escolar está sem receber e é muito fácil fazer essa conta pergunte quando cada um de carro recebe e quanto a prefeitura paga a empresa e se vocês quiserem vereador verificar é fácil pegam os motoristas pergunte quanto cada um recebe faz a conta vai no TCM verifica quanto a prefeitura pagou e quanto a empresa criada por Pedro Paulo ou A ou B recebe por fazer esse trabalho ele não vai criar uma empresa e não vai ganhar infelizmente as pessoas não entendem que hoje perante a lei que eu expliquei na outra sessão a lei de responsabilidade fiscal a prefeitura hoje e as prefeituras não podem contratar funcionários diretamente infelizmente ou se tem concurso público e tem que saber se o concurso se a prefeitura tem como pagar e não extrapolar o índice de pessoal porque não é que o prefeito vai tirar o dinheiro porque ele se ele extrapolar o índice pessoal para vocês entenderem ele já está inelegível no primeiro ano aí tem uma prerrogativa que nesse primeiro ano é de adaptação ao serviço público a prefeitura se adapta no segundo ano se ele botar 56% de funcionário de o que ele arrecada do FBM o prefeito não tirou dinheiro ele já ficou inelegível que as contas dele não vai passar por isso que há infelizmente terceirizada que não deveria existir e cada empresa terceirizada naturalmente ela tem a margem de lucro dela varia de 15% a 20% para que ela preste aquele serviço infelizmente não é aqui qualquer cidade até o próprio estado tem terceirizada no serviço público infelizmente hoje nós temos que nos adaptar a nova realidade vai existir terceirização de vários serviços hoje você não vai ter nem concurso para professor o estado pode contratar uma empresa e que contrate os professores acabou-se infelizmente criaram essa lei não é Mairi faz sim uma crítica de estrada boa velho acabou de chover você queria que a estrada tivesse a mil maravilhas me poupe agora pergunta se não está trabalhando como é que se tem críticas a uma gestão se valor de um remédio analisa que o remédio custava 11 reais em média e que a prefeitura licitou o lote comprou e a empresa tem um prazo não entregou e voltou no sistema único de saúde nosso aquela medicação agora procura se não tem regularmente essa medicação chega lá no CAPS chega lá em qualquer posto e vê se há falta constante como havia antes não não há veja se algum serviço público melhorou ou não para a sociedade que é de direito nosso a prefeitura não está fazendo nada mais do que a sua obrigação mas está fazendo com responsabilidade a diferença é que o gasto do dinheiro público agora você vê na execução das obras você vê porque está sendo gasto não se tem mais a fase de antigamente a prefeitura pegar o dinheiro e chegar ali e botar um pneu de carro não precisa ter a licitação do pneu se falaram porque licitou os lotes e ganhou fora infelizmente nós não estamos preparados para competir com certas empresas que vêm concorrer é direito não pode ser impedido de uma empresa de Salvador de outro estado concorrer em uma licitação aqui em Mairi nem município nenhum porque a licitação é aberta qualquer cidadão que tem uma empresa constituída e que tem sua documentação em ordem pode concorrer em qualquer licitação e se ganha o preço menor não se tem mais como você direcionar que nossas empresas ganhem porque nossas empresas tem uma margem de lucro que ela brota o preço que ela consegue vender e esperar naturalmente o pagamento da prefeitura as outras empresas que vem concorrer elas tem uma condição financeira maior acaba se vencendo concorrências públicas que infelizmente nós torceríamos para que o município ganhasse as empresas de Mairi ganhasse agora veja que ganha se não vende e recebe então é isso se falou aqui agora aqui eu quero dizer a vocês do compromisso desse vereador aqui hoje aqui temos a classe dos agentes comunitários de saúde tem uma responsabilidade em uma em um entendimento de que vocês estão mais perto e estão junto com as pessoas que tem mais necessidade de que o serviço público funcione vocês conseguem ir onde muitas vezes o serviço público não vai e vocês tem que ter esse entendimento de entender aquele cidadão e aquela casa que você visita e fazer o seu melhor quero aqui em nome de vocês da secretaria agradecer ao deputado Sola foi uma solicitação nossa que hoje Mairi tem dois micro-ondos e vocês irão receber material graças a uma emenda de um parlamentar independente de dele ser dever dele ele poderia dar a outro município mas graças a Deus junto com o prefeito que não sou eu o prefeito que batalha junto comigo foi uma Sola e o Sola disponibilizou 100 mil reais que foi voltado para o serviço público foi voltado para a nossa sociedade e que os materiais que irão receber no futuro foi fruto dessa emenda parlamentar o que é emenda quando o deputado bota uma emenda para qualquer serviço no município a que ele representa então quero agradecer Sola por ter dado esse 100 mil que foi útil quando você estiver com esse material que o governo federal vai poder monitorizar melhor as famílias que vocês atendem é de uma importância muito grande quando você estiver com esse material em mão para que vocês possam botar dados verdadeiros da necessidade da nossa sociedade da necessidade da casa que você visita tenha isso como consciência seja um bom profissional seja um funcionário que quando você visita você entende você ouve e você põe o verdadeiro que está acontecendo em cada residência para que isso seja de parâmetro no Brasil todo não só aqui em Mairi como em outras cidades conheça o nosso povo conheça a nossa realidade para que as políticas públicas melhorem melhorem para a sociedade que mais precisa dela então e dizer a vocês que esse projeto que foi apresentado pela gestão pública é de reconhecimento nacional pelo trabalho do agente de saúde não só foi Mairi todas as cidades do nosso território nosso país apresentou e a prefeitura teve a responsabilidade de mandar o projeto para essa casa e que essa casa não fez nada mais que seu papel de votar no que é de lei no que a lei manda ser votada então muito obrigado e uma boa noite e uma boa noite e uma boa noite para o governador que quer azar passo pelo dia solicito o secretário real que faça a leitura para o governador projeto de lei 1529 promove adequação do valor do vencimento pago pelo município pelo novo valor ao salário mínimo e adequar o piso salarial do magistério agente comunitário de saúde e ademia eu prefiro usar o município moção de pésar 1090 câmara municipal de vereadores de maioria de estados da Bahia vem no uso de sua atribuição e em nome dos representantes legais dessa casa legislativa manifestar sensivamente a família e a toda sociedade local o seu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel Ferreira Oliveira ocorrido no dia 20 de março moção de pésar 1091 câmara municipal de vereadores de maioria de estados da Bahia vem no uso da sua atribuição em nome dos representantes legais da casa legislativa manifestar sensivamente a família e a toda sociedade local o seu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Nunes de Serqueira ocorrido no dia 19 de março todo vereador moção de pésar 1092 a câmara municipal de vereadores de maioria de estados da Bahia vem no uso de sua atribuição em nome do seu representante legal desta casa legislativa manifestar sensivamente a família e a toda sociedade local seu mais profundo pesar pelo falecimento do senhor Paulo Trindade Oliveira filho conhecido como de um gordo como conhecido como vadão filho de dinho gordo todos vereador aqui no momento 2740 aqui no excelentismo senhor presidente da grana de vereadores de maioria após deliberação do plenário que seja viciado ao serentino senhor prefeito no sentido do mesmo restante da possibilidade de realizar da gagem limpeza e da barragem do da Cepão utilizando as máquinas da prefeitura municipal de maioria e da bacia do jacuib vereador roque da luz requerimento 2741 requerimento ao excelentismo senhor presidente da Câmara de vereadores de mairi após a liberação do plenário que seja viciado ao excelentismo senhor prefeito no mesmo do que sua excelência estuda a possibilidade em regime de urgência fazer a reforma da ponte do balquião vereador Edivan seguimento 2742 vereador que o presente subscreve requer ao excelentismo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Mairi ouvindo ao soberano plenário que seja oficiado ao excelentismo senhor prefeito para que o mesmo estude a visibilidade de construir a praça São José que fica situado no povoado de Manguinha município de Mairi requer ao excelentismo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Mairi após a liberação do plenário que seja oficiado ao excelentismo senhor secretário secretária a senhora secretária municipal de saúde do município no sentido que a mesma disponibilize a relação dos medicamentos de atenção básica e o restante semanal dos medicamentos por unidade feriado Eduardo requerimento de 1744 vereador que presidente sobre escreve requer ao excelentismo senhor presidente da Câmara de Vereadores de maioria ouvindo o soberano plenário que seja oficiado ao excelentismo senhor prefeito no sentido que o mesmo estude a possibilidade de pavimentar a travessa manual data na sede do município vereador Edivar vereador que o presidente sobre escreve requer ao excelentismo senhor presidente da Câmara de Vereadores e maioria ouvindo o soberano plenário que seja oficiado ao excelentismo senhor prefeito é o estudo da possibilidade de construir um quebra mola na rua Rui Barbosa na sede do município vereador Edivar requerimento 2746 o vereador que o presidente sobre escreve requer ao excelentismo senhor presidente da grande vereador de maioria ouvindo o soberano no plenário que seja oficiado ao excelentismo senhor prefeito para que o mesmo estude a viabilidade de reforma da praça santo atônio que fica situado lá no povoado de boa paz município de mairi Edivar requer ao excelentismo senhor presidente da câmara de vereadores de mairi com base no artigo 70 parágrafo único do regimento interno desta casa e realização da sessão ordinária itinerante do distrito de Angico vereador Edivar requerimento 2748 requer excelentismo senhor presidente da câmara de vereadores de mairi após deliberação do plenário que seja oficiado ao excelentismo senhor senhora secretária municipal de saúde no sentido do que a mesma contrate em caráter de emergência um médico pediado para o município vereador Edivar requerimento 2749 requer excelentismo senhor presidente da câmara de vereadores de mairiga após deliberação do plenário que seja oficial do prefeito no sentido do mesmo estou de a possibilidade de pavimentar atravessa senhor do bofim atravessa sol vereador tal maio requerimento 2750 pequeno excelentismo senhor presidente da câmara de vereadores de mairia após a liberação do plenário que seja oficial ao excelentismo senhor prefeito no sentido do que o mesmo estude a possibilidade de disponibilizar a relação de carros alugados pelo empresa Pedro Paulo transporte juntamente com o valor pago no mesmo e comprove de comprovante de transferência o recibo de pagamento querido tal na rios requerimento na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito de mairi José Bonifácio Pereira a deputada estadual Lula Cadere e ao secretário municipal de agricultura chileno sena a possibilidade de aquisição junto ao Bahia Pesca Alevínia para ser entregue ao comunidade e associação rural de mairi o governador José Alain e João Jesus Prefeito até o 1995 do deputado Agoste do município A Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite aos agentes de saúde e de alimentos que se faz presente em nossa casa. Eu só vou fazer uso da tribuna para ler uma mensagem de um dos agentes, que eu acho que vai representar a todos vocês. Ela fala assim, nós somos a ponta da lança do SUS. Trabalhamos muitas vezes em condições adversas, de temperatura, em áreas de difícil acesso e com apoio logístico e material limitados. Atuamos no controle e combate de várias arboviroses, tipo dengue, chikungunya, zika vírus e até febre amarela. Trabalhamos também no controle e combate de zoonoses. Prestamos apoio aos acamados, gestantes, recém-nascidos, no controle de pragas, vacinação de animais domésticos e na vigilância epidemiológica. Eu vou fazer uso dessa tribuna só para parabenizar vocês e dizer que eu sou um felizardo em estar votando e aprovando esse projeto. É afirmar que eu tenho um vizinho e eu reconheço a luta dele todos os dias e sei que a de vocês é idêntica, para levar a saúde, combater, para que nossa população não endoeça e tenha que ir para hospitais mal estruturados como tal nosso. Hospitais como os que estão em Feira de Santana, em Salvador, pegar carro, viajar nessas estradas perigosas. Então, eu tenho certeza que vocês são merecedores de cada centavo que está nesse projeto de lei e que o prefeito se organize, prefeito não, o presidente, que vocês tudo vão prestar serviço ao nosso governo federal, o município só vai mesmo fazer a obrigação dele. Então, senhor presidente, parabenizo todos os nossos agentes de saúde, sei que eles são merecedores e que façam bom proveito desses recursos na vida de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Contem. Contem a minha frente da palavra. A segunda votação do projeto. Contem a minha frente da palavra. Elevando Gonçalves Santana, em Rua, Rascimento da Silva, João José da Oliveira, José Raimundo Santos Rios, Criandos Santos... Gileados. Elevando Amorim, Aleveira Barberino, Roque Núcio Ferreira Carneiro, Anil Rios da Silva Santos, José Alônia, José Alônia Leveira Moura, Padre Matos Pacheco, Rogério Freitas Coelho. em discussão, em votação. Aprovado pelo nome de dada. Moçado Pesá 109-2019 Edivão Gonçalves Santana Ele é o Nascimento da Silva José Raimundo Santos Rios João de Jesus Oliveira Elia de Mourão Barberino Roque Nússia Ferreira Carneiro Pernão Rios Silva Santos José Alônia Leveira Almada Tadeu Matos Pacheco Rogério Freitas Coelho Em discussão Em votação Aprovado por unidade Noção do Pesá 9-92 Edivão Gonçalves Santana Lá no Nascimento da Silva João de Jesus Oliveira Elia de Mourão Oliveira Barberino Roque Nússia Ferreira Carneiro Pernão Rios Silva Santos Raimundo José Raimundo Santos Rios Fernando Matos José Alônia Oliveira Almada Padão Matos Pacheco Rogério Freitas Coelho Em discussão Comprado Vereador Padão Pacheco Senhor presidente Senhor presidente Senhor presidente Já fui recebido na casa de Vadão Algumas vezes E posso afirmar para toda a população mairiense Era um senhor nobre De uma visão política Ampla Já me aconselhou Já me deu conselhos Várias vezes Já me demonstrou os melhores caminhos Da política Vinha lutando Contra essa enfermidade Há cerca de 12 anos E a toda a família Eu externo Todo o sentimento De tristeza Fiquei muito sentido Quando soube ontem Do falecimento de Vadão E a você Família lutada Eu sinto muito A perda de vocês Mairi perde muito O Angico perde um militante De excelência Um grande aconselhador Um grande visionário Político Uma pessoa que não tinha maldade No coração Lutava pela coletividade Daquela região Então É É muito difícil A gente Encarar A perda de Vadão Mas é a vida Que Deus abençoe E conforte todos vocês Obrigado senhor presidente Nada a ser O governo Quero aqui Só agradecer Onde você estiver Vadão Por ser meu amigo E a família Muito obrigado Só Pelo carinho E pela amizade Que eu tenho Muito obrigado mesmo Do fundo do meu coração Vadão Que você tenha um bom lugar Pé de Deus Conte o meu fim Que eu tenho Em discussão A votação Abrevado Primeiro Requerimento Número 2740 2019 Do vereador Volker Barris Em discussão Em votação Aprevado O nome Requerimento 2740 2019 E do Governo Gonçalo Santana Em discussão Requerimento O senhor presidente Da carreira Do vereador Do meu A perda de Avaliação Do prefeito O senhor Prefeito No sentido Do que A sua Excelência Eu estou De ter Seguridade Em regime De agência Fazendo a forma Do ponto Do Do Boa De agência De agência Com a Pela Seu presidente Seu presidente Mais uma vez Eu peço ao prefeito Que vá lá visitar A região Da mesma forma Que ele foi lá Pediu voto A cada cidadão Ele tem a Obridade Ele tem a Simplicidade E E visitar A região Para ver as pessoas Ilhada Não tem como Ninguém passar O acesso Foi Destruído Pela chova A ponte E isso foi avisado Praticamente Há dois anos Atrás Então Com todo respeito Que eu tenho As pessoas Eu queria até Que o prefeito Fosse só Que não fosse Com os puxa Não vou Completar Porque prefeito Esses puxa Estão lhe atrapalhando Demais Não deixa Ninguém Encostar Em vossa excelência Parece que Você é uma criança De oito anos Não vou de oito não Eu vou dizer de dois Que estão usando Aquele babador E quando você Dá uma babada Os puxa Vem com lenço O prefeito Não carrega Nem a pasta dele Mais vereadores Quando desce Do carro Já tem um puxa Um para carregar A bolsa Outro para pegar O lenço Para sair Limpando a baba Do prefeito Prefeito Você foi eleito Para governar A cidade De Mairi Você foi eleito E você bateu Na casa da população E pediu voto Então prefeito Vá lá só Visite as pessoas Não fique Se colocando Nessa situação Não Porque eu conheço Vossa excelência E sei que você É um homem digno Jamais aqui Irei abater A sua moral Como pai de família Como amigo Como comerciante Como cidadão Mairiense Mas como gestor Vossa excelência Está deixando A desejar Isso aqui É o meu conselho E digo direto O melhor amigo Do prefeito José Bonifácio Pereira É Edivan Porque Edivan Vem para aqui E fala a verdade Não fica Pegando o lenço E limpando A baba do prefeito Não Muito obrigado Em discussão Requerimento Com a palavra Vereador Tom Nay Isso é mais uma vez Para nós Analisarmos Que o papel Da oposição Não é só Como muitos acham Em fazer picuinha E desgastar O prefeito É justamente Sinalizar lugares Em que O prefeito Por algum motivo Não pôde ir Ou algum representante Da comunidade Não pôde ir Acompanhe a luta Do vereador Edivan E acompanhe a luta Também das pessoas Da situação Que nós sabemos Que vocês cobram Mas Temos que ter mais Vemência Porque a qualquer momento Pode acontecer Uma tragédia E isso aí Tem que ser feito O mais rápido possível Pode continuar Luiz Em discussão Requerimento Com a palavra Vereador Tadeu Pacheco Senhor presidente Eu quero parabenizar Os vereadores Estalna e Edivan É Eu conheço bem Aquela região Faz caminho Para ir lá Para casa E dizer Que tem pessoas Ali Edivan Que voltou Nesse prefeito Sem nem mesmo Conhecê-lo Hoje Está pagando Preço alto Seu presidente Aproveito O gancho Aqui E dizer Que a passagem Molhada Do Santo Antônio Também está Intransitável O caminhão O caminhão O caminhão O caminhão quase Vira ontem Lá E eu aproveito Que no mesmo Regime de emergência Que Que Edivan E Itaunay Pede nesse requerimento Verbalmente Eu solicito Em caráter de urgência Nós estamos Ilhados lá Para sair do Santo Antônio Estamos tendo Muita dificuldade E Nossa saída É usar Essa tribuna Aqui Para solicitar Que esse pessoal Busque Uma maneira Urgente De consertar Pelo menos Essas passagens A dificuldade Dos outros buracos A gente encara Somos guerreiros Mas Está intransitável Carro pequeno Não passa E se carro grande For passar Corre o risco De tombar Para o lado Da propriedade De seu Zé de Graciliano Pedindo Porque Sem esse Sem a estrada Nada anda Na nossa região Senhor presidente Eu creio Que Dona Eliette Faltou hoje Não sei O motivo Mas Pode estar relacionado A situação Das estradas também Mas graças a Deus Choveu Então a gente tem que ver O que é prioridade Eu peço a prefeitura Que analise O que é prioridade E vá consertar Essas duas passagens Molhadas De lá da região E fazer uma perícia Na ponte Das areias Na passagem Das areias Que a chuva também Por ter sido Muito forte Graças a Deus Danificou Alguma parte E Talvez Ela precise De um reparo Por ser um pouco maior Muito obrigado Senhor presidente Em discussão O requerimento Com a palavra Vereador Alain Senhor presidente Senhores vereadores O requerimento Proposto aqui Ele É de grande importância Ninguém se opõe Ao mesmo Primeiro Gostaria De pedir Também Que a oposição Tivesse um pouco Tivesse um pouco de respeito Com o prefeito Municipal Um homem sério Honrado Que está administrando Bem Cada centavo E com responsabilidade Que esse município recebe Eu acho Eu acho que a gente Aqui não pode Tratar Ou lidar Com algo Que ocorreu Essa semana De uma forma Superficial Não sei se Vossas excelências Têm noção Do que é uma chuva De 100 150 200 300 milímetros Em áreas do município De Mairi Eu inclusive Tive com o prefeito Hoje E sugeri Sugeri a ele Agora à tarde Depois Que saí da escola Dei aula Hoje E às 5h30 Tive com o prefeito E disse Jobop Decreto de emergência Não se dá Somente Por conta de seca Também se dá Por conta de chuva E Uma ponte Quando cai Ou uma passagem Molhada Quando desaba Ou estradas Que ficam Com crateras Devido a chuva Também O município Pode decretar Emergência Por conta disso A ponte do Belquió Todo mundo sabia Que não estava Na sua Condição Normal Mas todo mundo Também sabia Que a CEINFRA Teve em Mairi E priorizou ela Como A primeira ação A ser executada Com relação A passagem Molhada Inclusive na próxima Segunda-feira Agora Dia 1º de abril O prefeito Vai estar Lá na Secretaria De Infraestrutura Do Estado Justamente Para cobrar A empresa Já tinha ligado Para cá 60 dias antes Já foi licitada Essa passagem Lá A ponte do Belquió Com inúmeras outras No município Fruto de audiência Pública Realizada Na casa Do agricultor Agora Não vamos utilizar Argumentos Que não Se sustentam O município De Mairi Estava carente De chuva Quem mora Na zona rural Sabe a dificuldade Será que vocês Sabem o que é 150 200 300 milímetros De chuva Será que vocês Sabem o que é Um riacho Passar Com 3 4 metros De altura Numa passagem Molhada Não vai se sustentar Não só foi a ponte Do Belquió Não Muitas passagens Molhadas do município De Mairi Ficaram comprometidas Principalmente Da região de Arueira Até a Feira do Rolo Cortando Por boa parte Da região de Boa Paz E o prefeito Vai Segunda-feira Em Salvador Justamente Para mostrar isso Com fotos Com imagens Com requerimentos Para tentar Resolver esse problema Agora eu peço A senhores vereadores De oposição Que quando for tratar Desse tipo de assunto Evitem o deboche Evitem o deboche E trate as coisas Com a real O real teor De responsabilidade Que cada um tem Tem discussão Qual a palavra Vereador O que vocês Estão percebendo Aqui É um descompromisso Com a verdade Se dizer Que uma gestão Não trabalha É um É uma Inverdade Tão Demagoga Quando se falou Da ponte Belchior Não se falou Que o prefeito Conseguiu Junto ao governo Do estado Que nem Acabou de citar E licitou A passagem De várias Outras Em Mairi Que o consórcio Irá realizar Mas o prefeito Não tem O poder De forçar Que a empresa Venha de imediato Existe um processo Legal O município Não poderia Tirar Um dinheiro De uma pasta Para fazer Uma obra Que conseguiu Junto ao governo Do estado Essa obra Foi conseguida E várias outras Junto ao governo Do estado Então a importância De ter o outro dinheiro Para ser investido Em outra área E quando se chama Algum de puxa saco Esquece que Essas pessoas São funcionário público De cada setor Que o prefeito Leva para verificar As obras E dizer Que João Filho Ou outro qualquer Anda com o prefeito Que ele é da Infraestrutura Doutor Miguel É da infraestrutura Tuca É da secretaria De esportes São pessoas Do serviço público E tem que estar Junto com o prefeito Sim Para que o prefeito Delegue Que faça As obras Necessárias Então em dizer Que tudo isso É porque A Jobop Se tornou O melhor gestor Da bacia Do Jacuip Porque fez As políticas Públicas De Mairi Funcionar Para cidadão Para o povo E a responsabilidade Com o dinheiro Tem que se ter O dinheiro público Não é para se dar Não é para se pagar Farra Não é para se pagar Festa E diga todo dia Não banque festa Não banque Farra de futebol Não banque nada Que o dinheiro público É para bancar Com as políticas públicas De saúde Educação Segurança E obras públicas Muito obrigado Muito bem Em discussão Em votação Aprovado Por unanimidade Requerimento 2742 Vereador que presente Subscreve Requer Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara De Vereadores De Mairi Ouvindo Soberano Plenário Que seja oficiado Excelentíssimo Senhor Prefeito Para que o mesmo Estude A viabilidade De construir A Praça São José Que fica situada No povoado De Manguinhas Município De Mairi Edivan Gonçalves Santana Em discussão Com a palavra Sr. Presidente Sr. Presidente É Viemos aqui Colocar requerimento Em benefício Do povo Isso é um sonho De muito tempo Da comunidade De Manguinhas É Como o prefeito Está fazendo Uma quadra De esporte Lá A mesma Obridade Que a gente Tem de vir Aqui cobrar A gente Vem aqui Também Falar Que o prefeito Está fazendo Uma quadra Poloesportiva No povoado De Manguinhas Então eu gostaria Que já é um sonho Há muito tempo Da população De Manguinhas Que o prefeito Veja Estude A viabilidade Dessa construção Da praça Porque é um sonho De muitos anos Da comunidade De Manguinhas Já pensou O ginásio de esporte Já pensou A praça De Manguinhas Então a gente Pensa Em gente A gente não Pensa de defender Gestor A Ou gestor B Não Até porque Eu só posso Responder por mim Senhores Primeiro de janeiro De janeiro de 2016 A 31 de dezembro De 2020 Só Eu Tonay Eliette João Dionete São os vereadores Novos aqui Então só Respondemos Por isso Se houve algum Desvio de conduta Que cada um Seja responsável Pelos seus atos Muito obrigado Em discussão Requerimento Em votação Aprovado Lula na unidade Requerimento 2743 Requer o excelentíssimo senhor Presidente da Câmara De Vereadores De Mairi Após deliberação Do plenário Que seja oficiado Excelentíssimo senhor Senhor Secretária Municipal De saúde Do município No sentido De que A mesma Disponibilize A relação Dos medicamentos Da atenção Básica E o E o estoque Semanal Dos medicamentos Por unidade Edivan Gonçalves Santana Em discussão Com a palavra Presidente E mesmo Sem requerimento Do nosso Amigo Edivan Eu venho pedir Em nome também Dos agentes Comunitários De saúde E em nome Também Dos médicos Que pedem Serviço Proposto E quero só Pedir licença Até a minha Amada esposa Para contar Até um caso Que aconteceu Que está no assunto A respeito Dessa relação De medicamentos Que ela é gestante Eu acredito que Todos sabem E é usuária Do SUS Sou vereador Mas não tem O plano de saúde Nós somos usuários Do SUS E precisou Do remédio Que gestante usa O médico Não pôde dar Porque não tinha Mas Esse medicamento Eu sei Que tem Lá No estoque Lá Na Policlínica Nós sabemos Que tem E ele Me informou Que tem Então Essa relação Vai só Nos ajudar A saber O que não tem E o que não tem Para o assistente Saúde E também Para o médico Poder receitar O que tem Em discussão Convalor Vereador Divão Seu presidente Mais uma vez A gente coloca O requerimento Para que Toda a sociedade Mairiense Seja norteada Do que acontece No município De Mairio Vocês vão ver O que é uma Câmara Votar contra Um requerimento De um vereador Que está pensando No povo Para que as pessoas Tenham embasamento Chegar lá Saber o que é Que tem Coloque no mural Medicamento A Medicamento B Medicamento C Para que Deve ter aqui 50 agentes Comunitários De saúde Que bate na porta De cada cidadão Mairiense Levando informação Acompanhando A gestante Acompanhando A criança Acompanhando O cartão De vacina Acompanhando Tudo E eu quero Mais uma vez Aqui dizer Que fui enfermeiro Está aqui Antônio E está aqui Carlinhos Que foram Agentes Comunitários Iniciaram Comigo E trabalharam Comigo Durante Quatro Anos Nunca Em nenhum Momento Eu iria Votar Em um requerimento Contra Uma solicitação Dessa Um requerimento Dessa E vocês vão ver Aqui o vereador Votar Porque não pensa No povo não Pensa em secretário Pensa em gestão E acha que está Me ofendendo E votar contra O requerimento Não está me ofendendo Não Está ofendendo A população carente Que mais precisa De informação Muito obrigado Sem discussão O requerimento Com o vereador Para lá Veja aqui A demagogia Eu também sou da saúde Conheço muito bem E via Quanto de remédio Quanto de coisa No serviço público De saúde Faltava Quanto médico Faltava Procura Quantas vezes Se desviava O remédio Lá na secretaria E manda dizer Que a minha mentira Que eu ia lá E verificava Que o remédio Saia Em carros Particulares Vou votar contra Porque está fazendo Por demagogia Por perseguição Agora percebe-se bem Quando diz Que faltou O remédio No posto Se algum funcionário Não deixou de buscar Se tinha lá no estoque Que o funcionário Que era de obrigação Dele De ir lá buscar E comunicar O setor Que estava faltando O remédio Imposto tal Não fez o seu papel Agora não se pode Ocupar a gestão Mas o remédio Existe E se tinha Quando o doutor Afirmou Que tinha um remédio Com certeza Tinha na unidade Se faltou Faltou naquele momento Agora verificar Se no outro dia Não foi providenciado Imposto no remédio Que o remédio Tem a cota liberada Da semana É naturalmente Se tiver Pessoas Com uso Maior Acaba na semana Mas é reposto Toda semana E se faltar Pode ter certeza Que se for solicitado O funcionário Da parte Irá levado No posto de saúde Que eu verifico Isso todos os dias Sempre passe Óleo Vai levar o remédio Agora Quer dizer assim Tem pessoas Que precisam Ter o compromisso Da sociedade Você é funcionário Você é funcionário público Você tem que trabalhar E fazer o seu melhor Se alguma coisa Falta Você tem que comunicar A seu superior Que faltou Medicação tal E com certeza Se comunicar Com certeza A gestão Vai corrigir Vai lá Vai gerar Pôr o remédio Que faltou Em discussão Requerimento Com a palavra o vereador Alain Senhor presidente Eu quero entrar Um pouquinho Nessa discussão Aqui Porque muitas vezes Tenta-se colocar Algo Como se a gente Tivesse Num palanque Eleitoral Primeiro A questão De medicamentos De atenção básica O governo federal Ele repassa Uma quantidade De recursos O governo municipal É responsável Por outra quantidade De recursos E o governo do estado Também por uma outra Quantidade de recursos Que compõem A farmácia básica Das UBS Das unidades de saúde No caso É tripartite São os três poderes No caso Do governo do estado Ele não repassa O recurso Em espécie O governo do estado Repassa isso Em medicamento Porque ele acha Que se Ele licitar Para um município O valor de um Comprimidozinho Custa um valor Se ele licitar Para 417 municípios Uma população Do estado inteiro Aquele valor Vai diminuir Mais ainda Porque você está Comprando em quantidade Então muitas vezes O município Ele não tem culpa Ou ele não tem A data certa A hora O momento exato Que o governo Manda O governo do estado Manda A sua parcela Que é em medicamento Todo mundo aqui Que trabalha na saúde Que é agente de saúde Que trabalha nos UBS Sabe muitas vezes Até de forma inadequada Você pega Um carro da saúde Que não é nem adequado Para fazer aquilo Mas ó O medicamento Está disponibilizado Agora no almoxarifado Central Lá em Salvador Manda o carro Que tem para ir buscar Justamente para não Ficar faltando Então você não pode Pegar No nosso ponto de vista E tentar Criar Um acelê Um problema Imagina só Se em cada Unidade de saúde Se em cada Hospital Se em cada Pronto atendimento Desse país Estivesse lá Todo dia Toda semana Na parede Como se fosse um mural A relação De toda a medicação Que tem A relação Que toda a medicação Que vai ser entregue Nesse um minuto Que falta Imagine só O cidadão Ia chegar e dizer Não, está lá no mural Que tem aquele medicamento Mas não tem Porque um dos órgãos Responsáveis Ou município Ou estado Ou união Nessa semana Não teve o recurso Para mandar Ou estava no Moxarifado Central E não foi buscar E não está aqui Nesse momento Aí um problema Que já é grande Que a gente sabe Que não é fácil Para o usuário Do UBS E a gente tem consciência Disso Muitas vezes Quando você vai ser Atendido Numa unidade de saúde Que o médico Passa lá uma receita Para você Tem dois, três medicamentos Você só acha um, dois E não acha aquele outro E aquele outro Custa vinte, trinta reais E você tem que tirar De sua feira Ou de uma conta de luz Ou tem que pedir A um irmão, um pai Uma mãe, um vizinho Para comprar A gente sabe Que isso é problema Agora imagina só Para vocês que trabalham Na saúde E para os usuários Se tivesse lá Escrito semanalmente O que tem E o que tem que ser distribuído Como se fosse um mural Ali, ó Toda semana Tem que ter aquilo ali Pelo amor de Deus Não vamos fazer política Com saúde, não Em discussão Requerimento Em votação Aprovado Foi Rejeitado Foi Quarta a três Cinco a três Cinco a três Requerimento Dois mil setecentos e quarenta e quatro O vereador Que é presente E subscreve Requer Ao excelentíssimo senhor presidente Da câmara de vereadores de Mairi Ouvindo Soberano plenário Que seja oficiado Ao Excelentíssimo senhor prefeito No sentido Que eu mesmo Estudo a possibilidade De Pavimentar Pavimentar Atravessa Manuel Dantas Na sede do município Edivan Gonçalves Santana Em discussão Em votação Aprovado O nome De Requerimento Número Dois mil setecentos e quarenta e cinco O vereador Que é presente Sobre escreve Requer Excelentíssimo senhor presidente Da câmara de vereadores De Mairi Ouvindo O soberano plenário Que seja oficiado Excelentíssimo senhor prefeito Estude a possibilidade De construir Um quebra-molas Na rua Rua Barbosa Na sede deste município Edivan Gonçalves Santana Em discussão Com a palavra Edivan Com a palavra Presidente Senhor presidente A gente É o segundo requerimento Que a gente coloca Referente a isso Para quem não sabe A rua Barbosa Pega aqui Da JJ Seabra Até no início lá Da Comércio de Marcelo de Arueira E todos nós sabemos Que hoje A feira Está aí quinta Sexta E sábado E a gente vem Vermos no dia a dia Presenciamos no dia a dia Motocicletas Motorista de carro Em alta velocidade Trafegando no meio Dos feirantes E que isso Pode ocasionar Um acidente Uma sequela mais grave As pessoas Que estão no dia a dia Vendendo aí Para sobreviver E as pessoas Que vêm Fazer suas compras Então Eu acho que o requerimento Os requerimentos Não é do Edivan O requerimento Tem benefício Da população Então A gente pede Que o prefeito De imediato Resolva isso Porque Para evitar um dano maior A população Muito obrigado Presidente Em discussão Em votação Aprovado Plano Unidade Requerimento 2746 O vereador Que Presente Subscreve Requeria O salientismo Senhor Presidente Da Câmara De Vereadores De Mairi Ouvindo O soberano Plenário Que Seja oficiado O salientismo Senhor Prefeito Para que O mesmo estude A viabilidade De reformar A Praça Santo Antônio Que fica Situada No povoado De Boa Paz Município De Mairi Edivan Gonçalves Santana Em discussão Com a palavra Sr. Presidente Sr. Presidente Esse requerimento Eu vou até Me levantar Porque É um sonho Da comunidade Dos moradores De Boa Paz É Há um ano e pouco Coloquei Esse mesmo Requerimento E é um desejo De todos Que a Praça De Boa Paz Passe Por uma reforma Para que os moradores Para que os visitantes Sinta-se Melhor assistido Na questão Dos órgãos públicos E o que me deixa Triste É que Vereador Usou essa tribuna Aqui E disse Para que era Que o povo De Boa Paz Queria Praça Reformada É quanto O povo De Boa Paz Em qual sentido Porque eu tive Em Manguinhas 49 votos Em Boa Paz Eu tive 8 Eu não sou Vereador De Manguinhas Eu não sou Vereador De Mairi Eu sou Vereador Dos quatro cantos Tonais Do município De Mairi Então Quando as pessoas Vêm me procurar Eu não olho Partido Eu não olho Se votou No ex-prefeito Eu não olho Se votou No vereador Edivan Ou se votou No vereador A Ou no vereador B Então Eu quero Mais uma vez Pedir ao prefeito O requerimento Está aí Vou pedir A todos Que vote Porque Quando se coloca Requerimento É desejo Do povo Está ali Dona Noemi Que é de Boa Paz E ela sabe Muito bem Do que eu estou Falando E quero dizer Do a quem Doer Ache ruim Quem quiser Achar Espirnei Quem quiser Espirnear Qualquer um De vocês Que tiver Qualquer demanda E seja Benefício Da população Pode bater Na minha porta Eu não vou Me ausentar Nenhum minuto Em fazer E procurar Fazer Se eu não Puder Fazer Quando nada Ter respeito De ouvir Cada um De vocês Muito obrigado Continua Em discussão Em votação Aprovado Pela unanimidade Requerimento 2.747 Requeiro Senhor Presidente Da Câmara De Vereadores De Mairi Com base No artigo 70 Parágrafo Fúndico Do regimento Interno Desta casa Desta casa Realização Desta casa Realização Da sessão Itinerante Do distrito De Angico Em discussão Com a palavra Seu presidente Seu presidente Vou levantar Novamente Já se passaram Dois anos Aqui Nesta casa O tempo Ela é tão curto Que está voando Não vou Aqui Jogar pedra No ex Presidente Da casa Até porque Ele sabe Que eu não sou Desse comportamento Cobramos aqui Mundinho Ali é presente Mundinho Sabe Diversas vezes A Sessão Itinerante De Angico Mundinho Não fez Mundinho Posso ter As razões Dele Não aceito Mas eu entendo O lado De Mundinho E quero aqui Seu presidente Isso é um desejo Do distrito De Angico E Vossa excelência Sabe Que Existe No regimento Interno Dessa casa Que a cada 60 dias Se tenha Uma sessão Itinerante No distrito De Angico Então Eu peço A vossa excelência Presidente Luiz Como vereador De seis mandatos Como vereador Do distrito De Angico Como representante Do distrito De Angico Que Se possível Hoje Vossa excelência Diga Para todos Os vereadores E diga E diga Tal dia Eu vou fazer A sessão Itinerante Do distrito De Angico E nós Precisamos Aprender a Respeitar O regimento Interno Dessa casa Porque se a gente Não prender a Respeitar O regimento Interno Dessa casa Como é que nós Vamos Falar Em ser Vereador E eu tenho Certeza Que vossa excelência No curto Tempo De espaço Vossa excelência Vai marcar Essa sessão Do distrito De Angico Para que a gente Aproxime O poder legislativo Do município De Mairi Nas pessoas A Câmara De Vaz Da Roça A cada 60 dias Tonai Faz uma sessão Em cada Povoado Porque nós Somos Diferente Dos outros Já que dentro Do regimento Interno Se diz que É para ter Sessão Itinerante No distrito De Angico A cada 60 dias E não se Respeita Então Presidente Eu não tenho Dúvida Que o senhor É um homem Sensato O senhor É um homem De bom senso Não é à toa Que vossa excelência Está aqui Há seis mandatos E eu não tenho dúvida Que daqui Para acabar Essa sessão Vossa excelência Vai marcar A data Da sessão Itinerante Do distrito De Angico Muito obrigado A todos Em discussão Requerimento Com a palavra Vereador Mundinho do Bar Boa noite a todos Que oponha O nosso trabalho Requerimento Muito bom Vereador É muito bom Podia fazer Em todo O povoado Só que Nessa casa Aqui Vem passando Vários vereador E nenhum Faz E quando O vereador Mundinho Pegou a casa Não tinha Recurso Para fazer Você sabe Disso E aí Nós íamos fazer A sessão A Pode dizer A última sessão Lá na No distrito Do Angico Aí faleceu O Kel Nós estávamos com o salão Todo pronto Do sinicato Bastante Para nós fazer A sessão Bonita lá E aconteceu isso Você está de parabéns Obrigado Em discussão Em discussão O nosso espaço É em 60 Em 60 Eu fiz A sessão Itinerante Lá Lembra Nós fizemos E vamos lutar Para que nós Consiga um espaço Lá Suficiente Para que tenha A sessão Itinerante Do Angico Muito obrigado A todos É Em discussão Em votação Aprovado Por unanimidade Requerimento 2.448 Requer O senhor Presidente Da Câmara De Vereadores De Mairi Liberação Do Plenário Que seja Oficiado O excelentíssimo Senhor Senhora Secretária Municipal De Saúde No sentido Que a mesa Contrate Em caráter De urgência Um médico Pediatra Para o município Edivan Gonçalves Santana Em discussão Seu presidente Como eu tinha falo Alguns instantes Atrás O município De Mairi Só tem Município Não O hospital Luiz Eduardo Magalhães Tinha Uma pediatra Aí Só que em função De não estar recebendo em dias Pela empresa Ela não quis ficar trabalhando no município Já foi colocado aqui nessa casa Há mais ou menos um ano atrás Que o município De Mairi A Secretaria De Saúde Contratasse Uma pediatra Para Assistir Os filhos De vocês Isso Isso já poderia ter Acontecendo Há um ano atrás E a pediatra Do hospital Saiu Tem aproximadamente Cinco meses Se isso Tivesse feito Pela Secretaria Que tem dinheiro E não é pouco dinheiro Poderia Ter contratado Estava aí Trabalhando Mas as pessoas Acham que você Coloca requerimento Para se fazer De palanque Ninguém faz de palanque Aqui não Até porque Eu só tenho dois anos De mandato O que eu venho aqui É falar a realidade Falar a verdade Então mais uma vez Eu vou pedir A todos os vereadores Tanto da oposição Quanto da situação Que vote no requerimento E que o prefeito E a secretária Tenham a sensibilidade Que eu sei que tem Já trabalhei com a secretária Em outro município Sei do compromisso dela Sei da responsabilidade dela Mas talvez Ela ainda não tenha Despertado Tonai Para a necessidade Que todos nós Estamos Tendo Que os filhos De cada um Mairiense Está tendo Será que pedir A contratação De um pediatra Para o município De Mairi Para atender Os filhos De cada um De vocês Para atender As crianças De cada Gente comunitário Isso é fazer Isso aqui De palanque Será que Isso é fazer De palanque Então me desculpe A quem achar ruim Se for para fazer De palanque Vou fazer Uma Vou fazer Dez Vou fazer Vinte Porque eu não estou Fazendo Isso aqui de palanque Não Estou vendo a necessidade Porque eu sou Enfermeiro Fui agente comunitário Passei por todas as etapas E sei a dificuldade De um pai sair Das tocas De um pai sair Do coração De Jesus De um pai sair Do canto De um pai sair De São Bento Das Lages Agora senhores Talvez Algumas pessoas Que possam Ir a feira de Santana Pagar uma consulta Com o doutor Gevasio Com o doutor Anormede Que são de excelência Com o doutor Jumas em Jacobina Talvez não tenha Essa sensibilidade Então quero pedir Tanto a bancada De situação Como a oposição Que vote E eu não tenho dúvida Que a secretária Vai se sensibilizar E vai contratar Esse profissional Muito obrigado Tem discussão Reclimento Com a palavra Vereador Alain Senhor presidente E os vereadores Eu só quero aqui Só mencionar Que Ninguém Da situação Aqui Senhor presidente E os vereadores E aqueles que nos ouvem Vai se opor Contra Nenhuma proposição De caráter Dessa natureza Muito pelo contrário Né A gente Em momento nenhum Colocou Que E a questão De você ter ou não Alguma especialidade No município É algo Para se debater É Político Partidário Como quis mencionar Né O vereador Edivan Né Nós Colocamos Anteriormente Nós Colocamos Nós colocamos Anteriormente É O requerimento Passado Senhor vereador Com relação A questão Da medicação Porque é algo Que não é visto É algo Que não é Comum É algo Que não é Visualizado A questão De contratação De especialidade Muito pelo contrário Se o município Puder Ter vários Especialistas Atendendo na Policlínica Atendendo nas UBS Que o faça Porque com certeza Quem vai sair Ganhando com isso É a população Quem vai sair Ganhando com isso São usuários Do SUS Da mesma forma Que brilhantemente A secretária Silva Colocou Inúmeras especialidades Que não tinha No município De Mairi Até então E que hoje As tem Na policlínica De Mairi Que transformam A saúde De Mairi Em algo Muito melhor Do que o que era Anteriormente Com certeza Se ela puder Atender Esse requerimento Que o faça Porque quem vai Sair ganhando É a população E os filhos De Mairi Em discussão O requerimento Você já Vereador Você já usou Não tem Não existe Explicação pessoal Vereador Liga para a próxima Viu Em discussão O requerimento E em votação Aprovado Pela unanimidade Requerimento 2.749 Requeiro O excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara De Vereadores De Mairi Após a liberação Do plenário Que seja Oficiado O excelentíssimo Senhor Prefeito No sentido Do mesmo Estude A possibilidade De pavamentar Atravessa Senhor Do Bom Fim Atravessa Salão Salão Deste município Taunai Rio Silva Santos Vereador Em discussão E em votação Aprovado O nome A unidade Requerimento 2.750 Requer O excelentíssimo Senhor Presidente Da Câmara De Vereadores De Mairi Após a liberação Do plenário Que seja Oficiado O excelentíssimo Senhor Prefeito No sentido Do mesmo Estude A possibilidade De disponibilizar Relação De carros Alugados Pela Empresa Pedro Paulo Transporte Juntamente Com os valores Pagos Aos Mesmo Comprovante De transferências Ou recibo De pagamentos Neste município Taunai Rio Silva Santos Vereador Em discussão Presidente Como Foi citado Anteriormente E até Em uma sessão Anterior A respeito Dessa planilha Que eu informei Que é sinalizada Existe até Um erro Na planilha De uma empresa Que não existe mais E que mesmo assim Está na planilha Então Sabedor disso Nós queremos E também Por carinha Saber O que vem sendo pago E nós queremos mais Não sei se vai ser aprovado Mas queremos a transferência Porque a própria lei Eu disse A transferência Da empresa Para O dono da linha Ou alguma forma De transferência Ou algum recibo Recebido Desculpa a redundância Por esse dono de linha Então eu peço Ao Zediz Que conhecedor Dessa lei de transferência Que venha votar também Para que vocês Assim possam Interceder Por até eleitores De vocês Que podem estar Sofrendo Por um ato Ou de má fé Ou um ato De forma de Falta de atenção Então eu vou pedir A todos que vão votar Por esse requerimento É discussão Com a palavra Vereador Levan Com a palavra Seu presidente Seu presidente O engraçado É quando você está Na oposição Há um tempo atrás O prefeito Gestor anterior Era ladrão Como foi dito aqui Por várias pessoas Vários vereadores Eu não vou dizer isso Nunca de Jobop Até porque eu respeito ele E sei Do caráter Da personalidade dele Mas O que Tonay Está pedindo Não é nada Más Nada Más Do que a Pedro Paulo Transporte Que recebeu 3 milhões E 300 mil reais Mande Para essa casa Uma planilha De pagamentos Deguinha tem um carro Quanto Deguinha ganha por mês Tonay tem um carro Quanto se ganha por mês Uma planilha de pagamento Nada mais Nada mais do que isso Para a gente Estar acompanhando O dia a dia As contas do município Para a gente ver O que realmente Está acontecendo Nós temos donos De ônibus A escola aí Coitado Vai pagar Para trabalhar Porque Ele não soube Fazer a conta O cara Deu 40 mil reais No carro Para receber 2 mil Esse carro Só trabalha 8 meses No mês No transporte Escolar Quando se passar Os 4 anos Ele trabalhou 32 meses O carro dele Vai estar valendo 20 mil Vai estar valendo 20 mil Quando ele tirar A despesa Ele vai estar pagando Para ser motorista Para trabalhar Para o município De Mairi O que nós queremos É para chegarmos O entendimento Para vermos Essa planilha E se tiver necessidade De interferir junto Ao secretário De educação Junto ao prefeito Para que seja Feita uma correção É a única coisa Que se quer No requerimento De tonai Será que isso Também Um vereador Não pode ter o direito De requerer Da gestão Porque o agente Comunitário Todo mundo sabe Quanto ganha Quanto Quem são Agora nós queremos Saber Quem é que está Prestando serviço No município De Mairi Quanto é que está Ganhando Só isso Vou pedir A bancada Da situação Que vote a favor Do requerimento E que o prefeito Tenha sensibilidade E mande É só isso Muito obrigado Continua em discussão O requerimento Com a palavra O vereador Alain Senhor presidente E os vereadores O O transporte Escolar Do município De Mairi Ele é Ofertado Por transportes Do município No caso Dos ônibus Amarelos Fornecidos Pelo governo Federal Através do programa Caminhos da escola E também Por um processo De terceirização Dos serviços Primeiro Eu queria Pontuar Alguns Questionamentos Que foram colocados Anteriormente Primeiro O valor licitado Obrigatoriamente Não é o valor Pago Muitas vezes Você licita Um serviço A maior Mas você Não paga Por aquele valor Que foi licitado Eu quero Aqui Afirmar A população Maiariense Que está me vendo Ou que está me ouvindo Nesse momento Através dos mecanismos De comunicação Que transmitem Essa sessão Que essa gestão Estou falando aqui E desafio Qualquer um A provar Ao contrário Essa gestão Com o aumento De combustível Que teve Nos últimos Dois anos E meio Essa gestão Paga Menos No transporte Escolar Do que O valor Global Do que O que pagava Anteriormente A gestão De 2013 A 2016 Hoje Se otimiza O valor Pago No transporte Escolar E se paga Melhor Do que O que se pagava Anteriormente Agora Ninguém aqui É fantasmagórico E ninguém aqui Quer esconder A verdade Se puder Pagar mais Ao transporte Escolar Vai se pagar Agora Para se pagar Mais Tem que se ter Recurso Para fazer Não tem Mágica Não tem Mágica O setor Público Todo mundo Do gari Ao presidente Da república Sonha em ganhar Mais Mas você Só pode fazer Se tiver Dinheiro Para fazer Se você Achar Que você Ao invés De pagar Um real Vai ter Que pagar Dois Sem ter Receita Para isso Vai chegar No final Do mês E o patrão Vai dar O calote No empregado E isso A gestão Não vai fazer Agora Volto a repetir Aqui Vereador Luiz A gestão De Jobop Gustavo Peguem Os dados De 2017 A março De 2019 E peguem Os dados De janeiro De 2013 A janeiro A dezembro De 2016 Vejam Quanto era Um litro De combustível Lá Quanto é Um litro De combustível Agora E você Vai ver Que o contrato Global Que a prefeitura Paga A empresa Que faz O serviço Terceirizado De transporte Hoje é menor Do que o que se pagava Portanto Está se otimizando O dinheiro público E está se pagando Aquilo que é devido Com responsabilidade E aplicando Cada real Que o município Recebe do setor De educação Dentro da área Em todo O território Municipal Continua Em discussão O requerimento Com a palavra O vereador Tadeu Pacheco Senhor presidente Quanto mais Eu convivo Com os políticos Mairienses Aí é que eu lhe digo Que eu mais Admiro A pessoa De Raimundo De Almeida Carvalho É lamentável Ouvir discurso Dessa Magnitude Morar Numa região A qual Meu pai Convive Há 90 anos E ver O que estão Fazendo Com o transporte Escolar O que estão Fazendo Com as nossas Crianças E os nossos Jovens Em contrapartida De diminuir 10, 15, 20% Do valor Que a outra Administração Pagava É triste Uma justificativa Como essa É lamentável Porque A população Não está aguentando Os pais Que querem Zelar dos seus Filhos Não estão Aguentando E eu ouço A fala De um vereador Renomado De 3 ou 4 Mandatos Dizer Que está Que chama Qualquer um Desafia Qualquer um A mostrar Os valores Da gestão Atual Para a gestão Anterior É triste Porque o serviço Eu garanto Aqui Não está Sendo bem Prestado Fizeram Fizeram Adequado Um serviço Decente E não Fazer O que Estão Fazendo Nessa Região Cortar Um turno Cortar Um turno Da escola Para sacrificar De pai A mãe Tem mãe Que não quer Botar a filha No ônibus No carro Porque já Vem lotado De outras Regiões E tem que Sentar No colo De meninos De 11 12 anos Tem pais Que está Deixando Seus filhos Debaixo De um pé De jerema Para esperar O outro carro Que vem Da outra Região Para já Lotado Ir em pé É lamentável A gente ver Uma justificativa Para um requerimento Como esse Vindo de De tal vereador Eu fico triste Porque ele é morador Ele é conhecedor Da situação Do transporte Senhor presidente O que está acontecendo Na nossa região É digno Mas eu não vou fazer Politicagem com isso Porque o povo Que votou nele Vai saber Dar resposta Eu estou tranquilo A cobrança Está vindo em cima de mim Eu não falo Eu não vou lá Tirar foto Eu não vou fazer vídeo Como faziam antes Contra Raimundo Dentista E é por isso Que eu admiro E estou com ele Até debaixo d'água Vocês podem falar O que for De Raimundo Mas ele nunca Deixaria uma situação Dessa acontecer Lá na nossa região Nunca Nunca Primeiro Ele nunca fecharia Um turno Daquela escola Ele iria atrás Dos alunos Que estão desistindo E procuraria Um jeito De colocá-los Na escola Para não perder Tanto número Muitos dos barretos Estão indo estudar Em pintadas Estão revoltados Completamente Aí vem uma Justificar Que está economizando Dez, vinte e trinta mil No transporte Sacrificando os motoristas Os motoristas Estressados Sacrificados E vem Uma justificativa Dessa É difícil gente Aguentar a política Aqui de Mairi Um absurdo desse De pegar e dizer Seu presidente Que está tudo Mil maravilhas Que está economizando Seu tempo está esgotado Continua Em discussão Com a palavra Vereador Pororó Como é tão bom Falar de que Cumpre com dever O que é que diz A lei O que é que diz A lei de responsabilidade Fiscal O que é que diz A lei sobre o Transporte escolar Antes de vocês Perceberem Todos esses Que ele citou o nome Trabalharam Na gestão passada Procura Algum No transporte escolar Se ele prefere Trabalhar no passado Ou agora No futuro Chega para eles Pergunta O compromisso Com o dinheiro Público Tem que se ter O direito Do estudante Do transporte Tem que se ter A perda De estudante Faz as escolas Fecharem Não é porque O prefeito Quer fechar não É porque Não se tem Aluno Para funcionar Precisa Se Equacionar Que o dinheiro Da educação Não vinha Como vem antes E os nobres vereadores Sabem muito bem disso Meu filho Vereador Entre uma Multisseriado E uma Quinta série Vou só responder você Eu digo a qualquer pai Meu filho Para estudar no Multisseriado Ele veio para aqui Para estudar Quarta série Mas eu não deixaria Ele no multisseriado Diga a qualquer País Filho Não deixaria Meu filho Viajaria Trinta Quarenta Quilômetros Mas ele não ficava Em uma sala De multisseriado Ele ia estudar A segunda A terceira série Um aluno De segunda E terceira série Só isso Senhor presidente Continua a discussão Com a palavra Vereador Roque Nilson Roque da luz Eu Senhor presidente Senhor presidente Fico triste Porque O que se discutiu aqui Não discutiu O requerimento Não Não se discutiu O fundamental Mas Eu quero dizer Que eu Fui vereador Da oposição Na gestão Passada E fui Cem vezes No tribunal De contas Fui em Feira De Santana Fui trinta Vezes No tribunal De contas Em Salvador E fui dez Vezes Do ministério Público Federal Em Campo Formoso Fiz oposição Responsável E mostrei Todas as irregularidades Hoje Não precisa Ir no tribunal Mas eu Continuo indo Mesmo sendo Da situação Toda semana Eu vou no tribunal Em Feira de Santana Para consultar Para conversar Para aprender Mais Mas hoje Está aqui Muitos jovens A ferramenta Está aqui Todos aí Por favor Peguem o celular Quem quiser olhar Está aqui fácil É TCM Entre por favor No tribunal De contas Do município TCM Bahia Lá vai estar Lá vai estar Lá vai estar É TCM Embaixo tem Controle social Fiscalize Está bem aqui Todo cidadão Pode fiscalizar Qualquer cidadão Pode fiscalizar Aí tem cá Controle social Fórmula Denúncia Relação Dinado Implentes Consulta Processual Consulta De despesa Pessoal Por CPF Pessoal Obras Educação E saúde Publicidade Se gastou Quadro geral De prestação De contas Prestação De contas Entregues Tudo Está aqui Então Esse requerimento Não há necessidade Tudo está aqui Quem quiser ver É só olhar Porque Está Hoje é transparente O tribunal de contas E tem um detalhe Você pode tirar cópia E quando eu fui Há 100 vezes No tribunal de contas Na gestão anterior Nem cópia podia pegar Só do balancete Então Está fácil Cabe o cidadão Também fiscalizar Principalmente O vereador É só trabalhar E fiscalizar E fiscalizar Não é TCM Por isso Eu voto contra Nesse requerimento Continua em discussão E em votação Rejeitado Três votos A favor Cinco Contrário Requerimento 2751 2019 Requeiro Na forma regimental Que seja oficiado Ao senhor prefeito De Mairi José Bonifácio Pereira A deputada Estadual Neuza Cadore E ao secretário Municipal De Agricultura Gisleno Sena A possibilidade De aquisição Junto a Bahia Pesca De Alevinos Para serem entregues A comunidade E associação Rural Rurais De Mairi José Alain Oliveira Almeida Vereador Em discussão Secretário de Agricultura Vereador Não Secretário Municipal De Agricultura Gileno Sena Em votação Em votação Em votação Perdão Em discussão E em votação Aprovado Na unidade Eu só queria aqui Avisar Só queria Eu vou ler um negócio Eu queria aqui Eu quero aqui avisar A população De Mairi Que dia 1º Do 4 Trans Trans não, já sabe é a marcação do exame agradeço a presença de todos e não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a presente sessão boa noite e aí e aí e aí